Canta comigo assim, ó Vamos lá? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece O que, igreja? Diga comigo, cante Quando o vento está revolto e o mar não quer Quando as horas do relógio se demoram Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar Diga mais alto, igreja, eu creio Eu creio em ti Cante bem alto Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero Espero Frente Quando você sente medo Ao teu lado eu estou Que o quê? E é bom que você saiba Que eu me amarei Tá bonito, igreja? Nunca, nunca se esqueça Que o mar Posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois E depois Tem novidade Pra você Eu cuido Eu cuido Eu cuido De ti Aleluia Eu cuido De ti Descansa em mim Aleluia Comece a sorrir O que eu tenho O que eu tenho Cante bem forte É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei O amanhã Então recebe Abraça o meu Que o quê? Da tua vida Comigo Eu 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 cuido Eu cuido Eu cuido Eu cuido De ti Eu cuido Eu cuido Eu cuido De ti Descansa 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 Em mim Comece A sorrir O que eu tenho O que eu tenho O que eu tenho Só igreja Diga Aleluia Que coisa linda Diga pra o Senhor Ele está dizendo pra você Nesta noite Um abraço De mim Da tua vida Cuido Eu 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 cuido Eu cuido Eu cuido Eu cuido De ti Eu cuido De ti Descansa 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 Em mim Comece A sorrir Amém